Sorriu pra mim, colocando uma festa em meu coração Nasceu assim, uma grande paixão Em seu olhar, o melho de tremora alcançou o mar E se escondeu, para o sol despertar Aconteceu, um amor por mim E com uma estrela cadente, alguém que me sorriu E com alegrar meu interior Pois ele estava desconto, carente de amor E assim, com o seu renuncio Outra vida surgiu, nova emoção A força de mim, em forma de canção Vejo minha voz, solta pelo ar Então cantei, cantei e vou cantar Pois me faz feliz, vira sair O dia vai, oh, mas o rio pra mim O dia vai, oh, mas o rio pra mim